A proximidade de um novo ano era motivo de preocupação para os moradores do bairro São Geraldo. Com as fortes chuvas de janeiro e fevereiro, vinha as enchentes que levavam embora os sonhos e os planos traçados para uma vida melhor. Todas as enchentes altas que vinham, era uma situação que dava pena de muitos moradores, que não tinha, já não tinha nada, né? Então, chegava no final do ano, aproveitava o 13º e comprava alguma coisa. No início do ano, a água vinha e levava tudo. Seu Jorge, que mora no São Geraldo há mais de 80 anos, acompanhou de perto o crescimento do bairro e as enchentes que tomavam conta da região todos os anos. Quando deu aquela enchente de 2000, tirou muita gente aqui. O Corpo Bombeiro, o Exército, tudo, ajudou a tirar o povo. A de 2000, perdi totalmente tudo, não sobrou nada. Então, eu sei, sinto o que é perder a enchente, vir e levar tudo que a gente tem. Depois de tantos anos enfrentando as cheias, foi construído no bairro São Geraldo um dique de contenção de cheias para colocar fim aos problemas. O DIC 2 foi construído entre junho de 2011 e julho de 2012. O sistema de contenção de enchentes já foi testado nos primeiros meses deste ano, período em que geralmente os moradores do bairro São Geraldo sofriam com as cheias. A construção desta obra traz mais conforto e segurança aos moradores do bairro. O DIC para nós, moradores do bairro São Geraldo, foi um sonho, um sonho que se tornou realidade que hoje a gente pode deitar, dormir, chovendo o dia todo, a gente dorme tranquilamente. Lógico que a gente tem que agradecer a Deus, primeiramente, e os empenhos que teve para poder trazer a DIC para o Pouso Alegre. Após a construção do DIC de contenção de cheias, trabalhos de conscientização foram feitos com os moradores do bairro São Geraldo para alertar sobre a importância de preservação e os cuidados com o DIC. Todos os anos, com as enchentes, o sofrimento era enorme. As famílias tinham que deixar suas casas por causa da enchente, perdiam muito daquilo que ela conquistou durante o ano. Com as enchentes, elas perdiam tudo. Então, isso gerava muita tristeza e muita insegurança. A cada ano que começava o período das chuvas, as famílias ficavam já numa tensão enorme por conta se teria ou não enchente. André avalia como positiva os meses de trabalho de conscientização com os moradores do São Geraldo. Conseguimos atingir um número grande de pessoas, tivemos muitas parcerias com escolas, escola municipal, escola estadual, os agentes de saúde se empenharam também para a divulgação das ações do projeto social do DIC. Então, avaliando, foi muito positivo todo esse envolvimento com os moradores do bairro São Geraldo.